Graças a Deus, meus irmãos, é com alegria no meu coração que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor, aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia por favor e abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 vamos ler o versículo de número 1, para a glória do Senhor nosso Deus Ezequiel, capítulo 37, e o versículo 1 está escrito assim veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou filho do homem acaso poderão reviver estes ossos e eu respondi Senhor Deus tu o sabes disse-me ele profetiza a estes ossos e dize-lhes ossos secos ouve a palavra do Senhor versículo de número 9 então ele me disse profetiza ao Espírito profetiza ó filho do homem e dize-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam e você diz amém podeis se assentar por gentileza queridos é uma alegria poder estar aqui pela primeira vez conhecendo essa linda igreja e tendo a tão honrosa oportunidade de poder estar cooperando com vocês no aniversário que Deus abençoe a vida do pastor presidente desta igreja pastor benigno pastor eu olhei no cartaz e eu só consegui falar o primeiro nome do Senhor tá bom olha só não vou nem tentar arriscar tá bom vou ficar só com o benigno mesmo que Deus abençoe pastor a vida do Senhor sua esposa missionária Maria Ângela é uma alegria poder conhecê-los também ao pastor Carlos Renato que Deus abençoe é uma alegria pastor muito obrigado por me receber a essa linda igreja Deus seja louvado sua esposa irmã missionária Eliana também que Deus continue honrando a vida de vocês e também a missionária Sidneia que nos fez o convite entrou em contato para que estivéssemos aqui Deus abençoe tá bom muito obrigado é uma honra poder estar aqui com vocês eu me faço acompanhado da minha esposa que está ali atrás geralmente as nossas agendas nunca batem minha esposa também para a glória de Deus é uma pregadora do evangelho e sempre fim de semana ela tá por um lado eu tô pro outro mas essa semana por um motivo de força maior ela está me acompanhando né e eu estou muito feliz pela presença dela aqui essa noite queridos Deus me deu a graça de escrever um livro que tem por título Querite a escola de Deus esse livro nasceu no meio da pandemia em um dos piores momentos que nós estávamos enfrentando né que foi o fique em casa eu me lembro que a minha esposa estava pregando numa live e ela falou uma frase pregando naquela live eu entendi que Deus estava falando comigo através daquela frase ela disse usa o que você tem em casa e eu senti Deus falando comigo naquela palavra e aí eu peguei papel, caneta comecei a escrever e nasceu esse livro Querite a escola de Deus nesse livro eu trato de algumas lições que todo chamado por Deus um dia vai ter que enfrentar na escola chamada Querite tá bom é um livro voltado a pessoas que tem uma chamada para pregar para cantar para liderar se você carrega uma chamada você precisa adquirir esse livro porque nele você vai descobrir que todo chamado por Deus um dia vai passar pelo Querite que é a escola de Deus tá bom se você se interessar ao término do culto eu tenho alguns exemplares aí eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui eu vi que alguns conterrâneos lá da minha cidade de Juquiá cantaram aqui né conheci o pastor que ali está que Deus abençoe eu também sou natural de Juquiá moro na Baixada Santista já fazem alguns anos mas sou natural lá da cidade de Juquiá e quando falou que os irmãos de Juquiá iam cantar eu fiquei muito feliz tá bom Deus abençoe a vida de vocês queridos eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês e o texto que nós temos por base essa noite como texto áureo da nossa meditação inserido no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel eu acredito que não há nenhuma novidade quando nós pedimos a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel porque na minha opinião o capítulo 37 ele se trata do capítulo mais conhecido de todo o livro do profeta Ezequiel embora esse livro tenha 48 capítulos 1273 versículos o texto que mais se destaca entre nós é o capítulo 37 pois é o texto mais pregado cantado ensinado enfim desta forma ele ganha entre nós uma certa notoriedade e é bem verdade eu aprendi com um amigo pregador que a Bíblia ela é um poço muito profundo e nós como leitores da palavra de Deus temos um balde raso e uma corda curta então nós nunca iremos descobrir tudo acerca da palavra de Deus porque a Bíblia é uma fonte inesgotável e é bom quando nós temos um texto conhecido porque assim nós temos a oportunidade de conhecê-lo ainda mais pois bem o capítulo 37 para que você melhor entenda isso daqui trata-se de um dos períodos mais críticos que a nação de Judá está vivenciando e isso eu digo no que tange a sua intimidade para com Deus é só você olhar para os primeiros versículos e logo você vai se deparar com uma nação que está vivendo uma vida seca espalhada dentro de um vale conhecido como Babilônia quando nós olhamos para o contexto disso aqui nós iremos perceber que no antigo testamento Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel essa aliança é chamada em língua hebraica de Brit Milar que significa uma aliança sem emenda sem ruptura sem rompimento o próprio Deus realiza essa aliança com o propósito e a finalidade de se relacionar com Israel quando você lê o livro do profeta Jeremias dos seus primeiros capítulos você percebe que essa aliança representava o casamento de Deus com Israel isso mesmo Deus queria casar com Israel e dentro desse casamento entre Deus e Israel Deus sempre foi fiel a Israel nos seus mínimos detalhes por exemplo quando eles são tirados da terra do Egito depois de quatrocentos e trinta anos subjugado a escravidão a Bíblia diz que Deus os tira da terra do Egito e os guia pelo caminho do deserto e no deserto eles vão permear por volta de quarenta anos mas mesmo eles permeando o deserto por quarenta anos Deus vai demonstrar o seu amor Deus vai demonstrar o seu zelo a sua fidelidade de maneira tão gloriosa que quando Israel tinha fome Deus mandava maná cordonizes quando eles tinham sede até a rocha jorrava água para que o povo pudesse saciar a sua sede quando eles tinham frio uma coluna de fogo se aproximava para os aquecer quando eles precisavam de sombra uma nuvem fazia sombra para que o povo pudesse repousar a roupa não envelhecia o sapato crescia nos pés e tudo isso era Deus revelando o seu cuidado a sua fidelidade o seu zelo e a sua proteção para com a nação de Israel porém Israel vai pegar todo o cuidado que Deus está tendo para com eles e eles não vão corresponder a altura eles não vão responder a fidelidade que Deus esperava da sua parte Israel não obedece os princípios que Deus havia estabelecido para o seu povo eles desfrutam da bênção de Deus mas gradativamente eles começam a se distanciar de Deus virando as costas para o Senhor e a coisa fica séria quando na época do rei Acabe floresce dentro da nação um dos piores períodos de idolatria onde Acabe por influência de Jezabel sua mulher ele constrói dentro de Samaria um templo para Baal ser adorado e agora a situação do povo é essa Deus tem uma casa para ser adorado mas Baal também tem uma casa para ser adorado e aí Deus percebe que quando eles estão bem com Deus eles vão para o culto de Jeová adoram a Jeová prestam sacrifícios a Jeová mas quando eles estão brigados com Deus eles vão para o culto de Baal adoram a Baal prestam sacrifícios a Baal quando eles querem vitória eles vão para o culto de Jeová mas quando estão abençoados eles vão para o culto de Baal observe que Israel está vivendo com Deus uma vida dúbia ora bem ora mal ora querem Deus ora querem Baal e todos nós sabemos que se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém é a sua glória Deus está percebendo que o culto a santidade a adoração já não está sendo mais entregue a ele como deveria ser e Deus é Pai Deus está olhando do céu e com sentimento de Pai que para não perder o seu filho decide puni-lo corrigi-lo para que ele aprenda a lição e se volte para o caminho da santidade Deus vai levantar a Babilônia a Babilônia é conhecida como a vara de correção de Deus para com a nação de Israel a Babilônia é Deus punindo Israel com o propósito de que eles se arrependessem do seu pecado colocassem para fora a idolatria e se voltassem para o caminho da santidade é aqui que entra Nabucodonosor pastor quem é Nabucodonosor ele é filho de Nabucodonosor chefe do exército da Babilônia após a morte do seu pai na batalha de Carquemes no ano 605 antes de Cristo ele assume o trono da Babilônia e no mesmo ano em que ele assume o trono da Babilônia ele decide invadir Jerusalém ele cerca a cidade e leva cativo de Jerusalém para a Babilônia todos os jovens de Jerusalém dentre todos os jovens nobres que foram levados cativos estava Daniel Ananias Misael e Azarias conhecido como Sadraque Mesaque e Abidinego eles foram levados cativos porque a proposta de Nabucodonosor era colocar a Babilônia na mente e no coração daqueles jovens e fazer daqueles jovens futuros governantes dentro do império da Babilônia e expandisse o império da Babilônia por todo o oriente daquele tempo então ele leva cativo todos os jovens nobres de Jerusalém no ano 597 ele faz a sua segunda invasão dentro de Jerusalém só que agora ele não leva cativo os jovens os mansebos mas ele leva cativos cerca de 10 mil judeus dentre esses 10 mil judeus que foram levados cativos estavam duas classes de pessoas primeiro ele leva todos os homens que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria a Bíblia chama esses homens de artífices homens que tinham habilidade com prata com ouro com bronze com madeira com ferro homens que sabiam trabalhar em todo tipo de matéria pastor e por que é que Nabucodonosor leva cativo esses homens é porque o desejo de Nabucodonosor gente não era de construir o império babilônico temido apenas pelo seu poder de guerra mas o desejo de Nabucodonosor era construir dentro da Babilônia grandes arquiteturas que fizessem com que a Babilônia se tornasse uma das sete maravilhas do mundo antigo e quando você estuda a cultura você descobre que na época de Nabucodonosor ele construiu o chamado jardim suspensos obra de primeiro mundo que colocaram a Babilônia como uma das sete maravilhas do mundo antigo a segunda classe de pessoas dentre os dez mil judeus que foram levados cativos foi toda a casta sacerdotal ele ele leva todos os sacerdotes músicos levitas todos aqueles que trabalhavam ou se ocupavam com alguma função função do templo naquela época porque Nabucodonosor é inteligente e ele sabe que se ele tira o sacerdócio de Jerusalém ele acaba com o sacrifício logo o povo não vai ter mais aonde levar o seu sacrifício dentre todos os sacerdotes que foram levados cativos estava Buse pastor quem é Buse Buse é pai de Ezequiel Ezequiel é filho de sacerdote foi levado cativo com toda a sua casa sacerdotal para a Babilônia onze anos depois no ano 586 Nabucodonosor invade Jerusalém pela última vez só que agora ele já é um veterano de guerra e ele sabe a estratégia que ele vai usar ele chama o seu melhor guerreiro de batalha chamado de Nabu Zaradã vai colocá-lo na frente da guerra e vai dar uma ordem para ele dizendo quando você invadir a cidade de Jerusalém eu quero que você me prometa duas coisas primeiro eu quero que você venha saquear a cidade de Jerusalém venha colocar fogo nos portões de Jerusalém segundo eu quero que você venha destruir o templo o lugar de adoração porquê? porque Nabucodonosor sabe que se ele mexe com o templo ele abala a fé da nação e aí o povo vai começar a se perguntar porquê que o nosso Deus que é grande poderoso infalível imutável permitiu que outra nação viesse contra nós e destruísse o lugar da nossa adoração isto significa que o Deus dos nossos inimigos é maior que o nosso Deus só que o que Nabucodonosor não sabia era que o Deus de Israel ele não dependia de templos feitos por mãos de homem para ele se manifestar tiraram o templo de Jerusalém mas não tiraram a presença de Deus de dentro de Jerusalém olhe para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa podem tirar o templo de nós mas a presença de Deus ninguém pode arrancar de nós só que quando Israel olha para o templo de Jerusalém derribado os muros da cidade saqueado os utensílios que foram levados para a Babilônia eles vão falar o Salmo 137 a beira dos rios que haviam na Babilônia nós se assentamos e choramos pegamos as nossas arpas instrumento de adoração e penduramos no salgueiro os inimigos olhavam e diziam cante agora uma das canções de Sião e sabe o que eles respondiam não dá para cantar o cântico do Senhor em terra estranha sabe o que Israel está dizendo para Deus aqui na prova a gente não te adora na luta a gente não te glorifica na dificuldade não conte com a nossa adoração Israel está levantando a bandeira branca e sabe o que é pior eles estão se perguntando se foram nossos pais que pecaram porque nós levamos a culpa aonde está o nosso pecado aonde está o nosso erro e como Deus que não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado Deus vai responder isso na boca do profeta Jeremias no capítulo 2 e no verso de número 8 de Jeremias Deus diz aqueles que cuidavam da minha lei já não me conhecem mais no verso 13 Deus grita dizendo aleluia duas coisas o meu povo praticou contra mim duas maldades quais foram elas primeiro eles me viraram as costas segundo abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas essa palavra rota me cativa por quê? porque a expressão rota dentro da sua etimologia significa rachado e quebrado Deus está gritando na boca do profeta Jeremias que Israel é como uma cisterna rota rachada e quebrada só que o lindo aqui é eles estão rachados e quebrados e aí eu imagino satanás lá no inferno olhando para o profeta Jeremias sendo usado por Deus e dizendo que Israel é uma cisterna rota rachada e quebrada o diabo diz se até Deus já entendeu que eles estão rachados e quebrados é sinal de que eles não servem mais para nada é sinal de que Deus vai jogá-los fora então essa é a nossa oportunidade de acabar com esse povo de uma vez por todas só que quando Satanás lá no inferno reúne o seu exército para vir como um rolo compressor e esmagar a nação de Israel Deus também levanta Jeremias lá no capítulo 18 lembra Deus disse Jeremias levanta-te e desce a casa do oleiro Jeremias obediente a orientação de Deus ele se levanta e vai para a casa do oleiro quando ele chega lá embaixo imagina o Deus olhando para ele e dizendo agora me diga Jeremias o que é que você está vendo aí Jeremias começa a dizer eu estou vendo o oleiro trabalhando e o que mais vai dizendo Jeremias e ele continua dizendo e o oleiro está trabalhando sobre um vaso de barro e o que mais e o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro lembra o que Deus falou lá no capítulo 2 verso 13 Israel é uma cisterna rota rachada e quebrada aí o diabo disse quebrou não presta mais rachou não serve mais aí lá no capítulo 18 Deus está levantando Jeremias para dizer avisa para Satanás eles estão quebrados é verdade estão rachados é verdade só que tem dois pormenores aqui que o diabo não percebeu qual? primeiro eles estão rachados e quebrados mas continuam na olaria de Deus segundo estão rachados e quebrados e continuam na palma da mão do oleiro ah eu vou liberar isso aqui para alguém que veio da glória a Deus sabe qual é a maior decepção do diabo igreja é que tem hora que a gente quebra é verdade ninguém é perfeito tem hora que a gente racha é verdade ninguém é super homem e nem mulher maravilha aí é na hora que a gente quebra que a gente racha que o diabo vem gritar para a gente dizendo quebrou você não vai pregar mais rachou você não vai cantar mais só que o diabo se esquece que enquanto eu enquanto você enquanto nós permanecermos ainda que quebrados na palma da mão do oleiro ele não tem poder para tocar em ninguém ele não tem poder para ferir ninguém ah levante a tua mão para receber isso aqui eu trago uma palavra de Deus para quem trouxe glória a Deus da boca essa noite e qual é a palavra pastor o diabo não vai tocar na tua casa porque pode estar quebrada mas está na palma da mão do oleiro o diabo não vai tocar no teu filho ele pode estar rachado mas está na palma da mão do oleiro só quem está na palma da mão do oleiro levante a mão abra a boca e faz o barulho que o diabo não gosta bate na mão desse crente pentecostal e diga está quebrado mas ainda é de Deus fala para ele está rachado mas ainda é de Deus e eu sei que o diabo está olhando e está dizendo depois que ela quebrou nunca mais vai ser a mesma depois que ele quebrou nunca mais vai ser o mesmo sabe o que é lindo aqui é que o texto de Jeremias termina dizendo e o vaso que ele fazia quebrou na mão do oleiro e o que o oleiro fez? jogou fora? claro que não a Bíblia diz e tornou a fazer dele outro vaso e tornou a fazer dele outro vaso era como se Deus estivesse dizendo na minha caça até quem está quebrado tem valor na minha caça até quem está rachado tem valor e assim diz o Senhor na minha boca para alguém quando ele te refizer a glória da última caça vai ser maior que a da primeira quem pode adorar quem pode levantar a mão e encher esse ambiente de glória Deus Israel é uma cisterna rota rachada e quebrada mas que permanece e continua na palma da mão do oleiro só que olhe para cá Deus está olhando do céu e percebendo que Israel está entregando os pontos e aí Deus precisa trazer Israel de volta a um grande reavivamento só que para todo grande propósito para todo grande projeto Deus sempre precisa de alguém e é nesse momento da história que Ezequiel filho de Buzi sacerdote é introduzido na história de Israel Deus está procurando alguém e encontra Ezequiel Deus quer entregar algo grande para Ezequiel redobre atenção que isso é lindo Deus quer pegar uma nação inteira e entregar nas mãos do profeta Deus quer usar Ezequiel para algo sobrenatural só que tem um detalhe Deus não vai fazer nada disso sem primeiro ferir Ezequiel pastor e Deus fere Ezequiel fere aonde capítulo 24 versículo 16 Deus olha para Ezequiel e diz filho do homem eis que com um golpe eu tirarei dos teus olhos o desejo do teu coração e tu não vai poder chorar e nem fazer luto verso 18 Ezequiel diz profetizando eu pela manhã a tarde morreu minha esposa profetizando eu pela manhã a tarde morreu minha esposa eu confesso que eu tive que orar para entender isso aqui e na minha oração eu disse Deus o que é que está acontecendo com Ezequiel aqui e aí o Espírito do Senhor falou meu coração eu estou ferindo Ezequiel eu estou criando marcas em Ezequiel e eu disse porquê Deus e o Senhor falou comigo porque eu não dou coisa grande para quem não foi ferido eu não dou coisa grande para quem não carrega marcas eu não entrego grandes projetos para quem nunca sofreu na vida agora você consegue entender minha irmã agora você consegue entender meu irmão por isso que tudo para você é mais difícil por isso que tudo para você é na base da lágrima é na base do choro é na base do gemido eu estou pregando para alguém esta noite que entrou aqui dizendo será que eu nasci para sofrer será que eu nasci para chorar e Deus me trouxe aqui esta noite para dizer você não nasceu para sofrer você não nasceu para chorar eu estou permitindo a ferida mas fique em paz porque porque tem propósito nessa dor ah eu estou todo arrepiado para falar isso aqui para alguém isso merece ser compartilhado segure a mão dessa pessoa com carinho e respeito isso segure a mão dela segure a mão dele dá uma balançada santa nela e diga para essa pessoa aguenta essa dor fala para ela aguenta essa luta aguenta essa calúnia aguenta essa fofoca pastor vou parar não vai vou largar o departamento não vai vou sair da ireja não vai vai ficar no lugar que Deus te colocou por quê porque assim diz o Senhor o mesmo Deus que permite a dor é o Deus que traz a dupla honra é o Deus que exalta levante a mão para adorar levante a mão para você não vai morrer tua casa não vai morrer a propósito de Deus essa dor Deus está dizendo o diabo bateu para tu morrer o diabo bateu para tu cair só que ele se esqueceu de uma coisa aquilo que não te matou vai te fortalecer vai te deixar mais forte alguém pode adorar alguém pode adorar alguém pode adorar deixa eu ver quem recebe essa palavra enche esta casa de glória a Deus há uma graça de Deus aqui há uma presença de Deus aqui eu vim pregar para quem tem ferida eu vim pregar para quem tem marcas Deus está dizendo suporta porque o que está chegando para você é algo sobrenatural sobrenatural suporta toda vez que você vê alguém muito usado por Deus pode ter certeza esse aí tem muitas feridas na sua vida porque Deus não dá coisas grandes para quem não tem marcas e sabe o que é lindo aqui é que o texto diz Deus fere e quando a lágrima vai descer no olho sabe o que Deus faz engole o choro você não pode chorar Ezequiel mas Deus por que que eu não posso chorar aí Deus diz para Ezequiel Ezequiel você mora diante de uma colônia de judeus de aproximadamente oito mil judeus à beira do rio quebar imagine só se esse povo tiver chorar você não sabe mas você é espelho para esse povo você é referência para esse povo sabe o que que Deus está querendo ensinar para Ezequiel aqui que quem não tem estrutura para sofrer não está pronto para exercer ministério vai apertar segura a mão desse crente que está do teu lado e diga para ele quer sofrer não quer passar luta não falar para ele quer ser caluniado não quer ser difamado não quer passar prova não diga para ele está no lugar errado porque ministério é para quem apoia a segunda terça quarta chora na quinta sofre na sexta mas no sábado está no congresso dizendo eu vim para adorar eu vim para adorar cadê os adoradores aqui o que Deus está te fazendo entender esta noite é a dor não é maior que o teu propósito a dor não é maior que a tua chamada engole o choro enxuga as lágrimas e continua Ezequiel porque sou eu que te sustento tem alguém se espelhando em você tem alguém que lhe tem como referência e se você parar quem se espelha em você também para se você desistir quem está vindo atrás de você também desiste sabe qual é o conselho de Deus essa noite para alguém tira o punhal do peito sacode a poeira arranca a força da tua fraqueza mas pelo amor de Deus não pare agora olha para esse crente e diga não pare agora pastor olha o que Ezequiel vai dizer aqui profetizando eu pela manhã a tarde morreu minha esposa qual era a profissão de Ezequiel Ezequiel era profeta chamado por Deus e profeta profetiza quando ele usa essa expressão e profetizei pela manhã ele está dizendo isso aqui eu estou em pleno exercício ministerial mas estou perdendo alguém na minha casa porque estão pregando o evangelho por aí de só ganhar só que tem horas que o ministério nos faz perder pergunta para esse crente está pronto para perder pela chamada está pronto para perder pelo ministério ministério não é só ganho tem horas que o ministério nos faz perder só que a bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor a chamada a ele certamente ganhará eu entendi porque que Deus fere Ezequiel no capítulo 24 pastor por quê porque ele precisava viver o 37 o 37 é o capítulo da honra do avivamento da glória da restauração só que para chegar no capítulo da honra que é o 37 ele teve que passar pelo 24 e o 24 e o 24 é o capítulo da ferida da dor da marca é como se Deus estivesse dizendo Ezequiel tua história não acaba no 24 ainda ainda tem o 37 para você viver e o capítulo 37 ele começa assim ó veio sobre mim a mão do Senhor e ele me pegou me levou e me colocou aonde no meio de um vale de ossos sequíssimos a mão de Deus pega o profeta e leva o profeta para dentro de um vale de ossos sequíssimos quem pegou Deus quem levou Deus quem colocou Deus só que lendo esse texto eu descobri senhores que Ezequiel também desejou parar bastou Ezequiel desejou parar desejou está no texto está é que a gente lê e não percebe olha o que Ezequiel disse no versículo 2 do capítulo 37 está escrito assim ó e me fez andar a tradução que eu estou usando está dizendo o seguinte e ele me fez andar e ele me fez andar sabe o que Ezequiel está dizendo aqui eu não ando porque quero por mim eu paro e por que tu não para aí Ezequiel diz porque ele me faz andar olha para esse crente bonito e cheiroso que está do teu lado e diga para ele fala a verdade por você você já tinha parado é ou não é por você você já tinha desistido é ou não é e pastor esse negócio de chamada ministério liderança isso ainda é para mim não vou viver minha vida isso aí é trabalhoso demais só que quem é chamado não tem direito de escolha Ezequiel está dizendo não dá mais para voltar atrás se eu não quiser ele me pega e me leva ele me conduz sabe o que Ezequiel está dizendo para a gente aqui tem horas que eu não prego porque quero tem horas que eu não canto porque quero tem horas que eu não saio de casa e venho ao culto porque quero tem horas que é ele que nos faz andar é ele que nos faz andar pastor mas eu já estou decidido depois do congresso eu vou largar o departamento depois do congresso eu vou sair do departamento é muito trabalhoso vou largar a chamada Deus está dizendo se você quiser largar você vai viver a lei de Ezequiel e qual é a lei de Ezequiel pastor Ezequiel capítulo 8 ele diz estando eu assentado em minha caça diante dos anciãos da cidade veio sobre minha mão do senhor e ele me pegou pelo cabelo da minha cabeça e me conduziu em outras palavras sabe o que Deus estava dizendo Ezequiel se preciso for eu te arrasto pelo cabelo mas parar você não vai parar tua casa não vai parar meu Deus levante a mão que está descendo algo de Deus aqui Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer você está proibida de parar você está proibido de parar nem que ele tenha que te arrastar pelo colarinho pelo cabelo mas ele não vai dar o diabo o gostinho de te ver parar ele vai te carregar deixa eu ver quem recebe diga para alguém parar está fora de cogitação é me dar a calamaia pega tua arpa do salgueiro e volte a cantar volte a trabalhar na obra volte a se envolver Deus não vai deixar você parar e ele me fez tem hora que é só porque ele faz irmãos sabe aquele dia que você diz não hoje eu estou tão cansada não vou para o culto geralmente com quem tem chamada acontece isso aí ela de manhã diz já não vou hoje não vou já fui a semana toda hoje eu não vou só que quando chega pela tarde a irmã ou irmã que disse que não viria está dizendo será que eu vou hoje não sei será que eu vou não vou aí daqui a pouco já está escolhendo a roupa daqui a pouco já está se preparando aí daqui a pouco quem diz pastor que não viria já está deixando as escadarias da igreja dizendo eu vim ele me trouxe minha vontade era ficar lá mas a mão dele me pegou e disse vamos que eu estou contigo vamos que eu estou contigo vamos que eu estou contigo você não pode parar a mão do senhor o leva para dentro daquele vale e a mesma mão que o colocou ali é a mesma mão que o sustentou ali olha para alguém aí e diga a mão que coloca é a mesma que sustenta foi Deus que te colocou no departamento então ele te sustenta foi Deus que te colocou na congregação então ele te sustenta foi Deus que colocou você na frente da obra então ele te sustenta a mão que coloca é a mão que sustenta você não vai passar vergonha alguém está antes quero ver daqui a pouco se frustra daqui a pouco acaba é fogo de palha Deus está dizendo fique em paz o tempo vai te justificar o tempo vai mostrar que a mão que te colocou é a mão que está te sustentando dia após dia aí olha o que Ezequiel diz ele Deus o faz andar no meio daquele vale e na medida que ele vai andando gente ele vai dando no seu coração o diagnóstico do ambiente Ezequiel vai olhando e é ele que diz e os ossos estavam sequíssimos ele está dando o diagnóstico do lugar aí Deus olha para Ezequiel e diz filho do homem porventura por acaso poderão reviver estes ossos só que Ezequiel é esperto ele sabe que aquilo ali não é da competência dele para resolver então o que ele faz ele devolve para Deus Senhor tu sabes só que Deus disse é verdade eu sei mas embora eu saiba da tua realidade a responsabilidade de profetizar não é minha ela é tua então profetiza sobre estes ossos você já deu o diagnóstico já viu que está ruim já viu que está trabalhoso já viu que está sequíssimo agora Deus está dizendo tem coragem de investir investir naquilo que eu vejo que dá certo é moleza Deus está dizendo eu quero ver se você tem coragem de investir não em osso seco em osso sequíssimo Ezequiel disse o Senhor mandou está mandado ossos secos ouve e eu gosto disso a palavra do Senhor eu preciso que você compreenda que esse capítulo 37 é o capítulo do reavivamento porque não avivamento e reavivamento porque ali é uma geração que já existiu e ela já havia sido avivada só que agora está vivendo uma sequidão ossos sequíssimos então Deus não vai avivá-los Deus vai reavivá-los então se fosse para dar um tema a essa pregação eu pregaria sobre as características da igreja do vale e a primeira característica dessa igreja é olha o texto ossos secos ouve a palavra do Senhor é como se o profeta estivesse dizendo quer ter restauração quer ter avivamento quer ter glória quer ter poder então tem que ter palavra do Senhor a igreja do vale é uma igreja que ainda tem a palavra do Senhor o que esta igreja está me ensinando é que nada substitui a palavra do Senhor que saiam os artifícios humanos que saiam os atrativos da igreja que saiam os entretenimentos mas a palavra fica a palavra permanece a palavra continua a palavra ainda é prioridade esta igreja ainda tem palavra olha para alguém que está do teu lado aí e diga tem palavra é a palavra é milagre pela palavra restauração pela palavra avivamento pela palavra não, não avivamento sem palavra é movimento é agitação humana avivamento tem que vir pela palavra de Deus ossos secos ouve a palavra do Senhor Ezequiel está dizendo eu sou profeta a boca é minha mas a palavra é dele a palavra é dele eu posso ser profeta mas se a palavra dele não estiver na minha boca não adianta não muda nada eu continuo sendo apenas alguém como vocês o que faz a diferença é que a palavra dele está na minha boca ossos secos ouve a palavra do Senhor e aí você conhece a história porque ele começa a detalhar o milagre ele começa a dizer eis que farei crescer carne farei crescer nervo farei crescer pele farei crescer tanta coisa ele vai detalhando o milagre que está acontecendo e aí eu gosto disso aqui verso 7 e eu encerro porque o verso 7 está assim e profetizei como ele me deu ordem e enquanto eu profetizava houve um ruído a tradução que está no telão é a tradução da maioria que estão aqui Ezequiel diz e se fez um reboliço não está errado mas eu gosto da tradução RA revista e atualizada porque na tradução revista e atualizada o versículo está assim e houve um barulho de ossos que se batiam de ossos que faziam o quê? um barulho de ossos que começaram a se bater porque reboliço se você pesquisar o significado de reboliço dentro do dicionário Aurélio você vai ver que reboliço é barulho de ossos se batendo escute isso lá no versículo 2 pastor a Bíblia diz que os ossos estavam quem lembra? sequíssimo irmãs perfeito e o que é sequíssimo na tua concepção? vamos pensar? vamos ver se a tua ideia de sequíssimo bate com a minha para mim pastor sequíssimo é algo frágil sensível não pode tocar não pode relar não pode esbarrar porque senão se quebra se esfarela se desfaz para mim isto é sequíssimo para você também amém então sequíssimo aqui é fragilidade sensibilidade então no verso 2 os ossos estão frágeis sensíveis não pode tocar não pode relar não pode esbarrar só que agora no verso 7 olha lá o texto diz que quando Ezequiel profetiza olha o que acontece houve um barulho de ossos que batiam contra ossos ossos se batendo peraí gente mas não estavam sequíssimo no verso 2 no verso 2 não podia tocar que está sequíssimo não podia esbarrar que está sequíssimo não podia relar que ele se quebra está frágil está sensível como que agora no verso 7 eles se batem e não se quebram aí Deus falou para mim é porque no verso 2 esta igreja aqui do vale ela está no tempo da sensibilidade fragilidade e cá para nós trabalhar com gente frágil é um problema não pode tocar nele que ele se quebra não pode deixar ele sem uma oportunidade pronto já se quebra se esquecer de dar a paz do Senhor meu Deus do céu pastor não me ama mais está frágil está sensível só que no verso 7 já não é mais fragilidade entre o verso 2 e o verso 7 houve um processo e esse processo trouxe para os ossos resistência oh glória a Deus esta igreja aqui do capítulo 37 ela pode até começar na fragilidade mas ela termina na resistência levante a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém aqui quem sabe você entrou nesse congresso aqui na fragilidade qualquer cara feia te parava qualquer indireta na rede social já te desanimava Deus te trouxe aqui para dizer hoje eu te dou resistência resistência vai apanhar mas vai resistir vai sofrer mas vai resistir até porque a Bíblia diz sujeitai-vos pois a Deus resistir o diabo o diabo não tem medo de quem está forte mas o diabo tem medo de quem tem resistência resistência se coloque olha para esse crente chega de sensibilidade é tempo de resistência diga a prova que te parou ano passado esse ano não te para mais as lutas que te paravam no passado agora não para mais por quê? porque agora Deus está trazendo sobre você resistência resistir resistir diga para alguém é tempo de resistir esta é a igreja de Cristo na terra a igreja que resiste e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o versículo 9 eu fiz questão de ler com vocês Ezequiel no versículo de número 3 ou 4 se não me falha a memória ele profetiza para os ossos para que os ossos ouvissem a palavra do Senhor só que agora no 9 ele diz diferente no 9 ele diz Deus dá ordem para ele profetizar ao Espírito e dizer ó Espírito vem dos quatro não é canto olha o que está escrito lá vem dos quatro ventos esse vento aqui irmãos é como se fosse o sopro de Deus lá no Éden lá no jardim lembra quando Deus fez o homem a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas e a palavra sopro ali no hebraico é Nish Marraim eu descobri que a palavra Nish Marraim no hebraico ela carrega dois significados primeiro Nish Marraim significa fôlego de vida segundo ligado a mesma palavra essência de adoração porque para Deus vida e adoração é a mesma coisa vou repetir para Deus vida e adoração é a mesma coisa de maneira que só dá para adorar estando vivo e só dá para estar vivo adorando é por isso que o salmista disse todos que tem fôlego vida faça o que? faça o que? louvi ao porque o salmista entendeu para Deus eu não morro quando desço a sepultura para Deus eu morro quando paro de adorar então o glória a Deus que você dá na igreja não é simplesmente um glória que sai da tua boca é você gritando nas regiões celestiais eu estou vivo eu estou vivo eu estou vivo e só porque eu estou vivo eu adoro Deus deu a ordem para Ezequiel profetizar ao Espírito ele começa profetizando para ossos mas termina profetizando ao Espírito essa igreja do capítulo 37 ela começa com Ezequiel dizendo lembra? ossos secos ouve a palavra do? então ela começa com a palavra e termina com o Espírito porque toda igreja que começa com a palavra termina cheia do Espírito levante a tua mão eu quero orar por você oracalabarashandaramahaya a palavra já foi pregada a palavra já foi liberada agora o Espírito vai encher a sua igreja o seu povo levante as duas mãos aos céus agora feche os olhos espirituais vai ikalamashandaraia eu te dou um minuto para você adorar Jesus agora com toda a tua alma com toda a tua essência vai aproveita porque eu acabei de receber uma palavra no meu coração o Espírito só desce aonde tem palavra aonde tem palavra e aqui tem palavra por isso ele já está descendo aqui ele já está descendo aqui vai começar elei de comanar na Gaia abre a boca em um minuto o anjo do Senhor vai começar a encher os vasos aqui abre a boca para adorar 59 já ouço línguas estranhas no altar 58 57 56 olha o Espírito soprando nessa casa 55 huracala maia os ossos sequíssimos começam a receber o sopro do Espírito agora 50 40 olha aí 49 olha Deus tomando os vasos olha o Espírito soprando agora olha o Espírito soprando agora 50 ai 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 a glória tomou a caça ele é baracoma na Aragaia emidacan daracoma nascia recebe poder 40 39 olha a glória de Deus na caça 38 no lugar da tua vergonha Deus vai te dar dupla honra 37 eu vou deixar você receber o sopro do Espírito agora aleluia 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 tere micanda dá um abraço nessa pessoa e diga pra ela sinta o sopro do Espírito isso profetiza pra ela abraça ela diga sinta o sopro do Espírito sopra 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 aonde tem palavra ele sopra aonde tem palavra ele desce aonde tem palavra ele enche receba o sopro do Espírito de Deus agora 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 os céus estão abertos sobre essa casa quem não é batizado com o Espírito Santo fale línguas agora pela primeira vez em nome de Jesus fale línguas estranhas agora se porventura alguém tiver enfermo seja curado agora em nome de Jesus agora suma caroço desaparece todo tipo de infernidade agora em nome de Jesus Espírito enche a tua igreja olha olha ele todo é escravo assim todo o 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